O Fortaleza Esporte Clube e o Inter, super app que oferece produtos e serviços financeiros e de e-commerce a mais de 28 milhões de clientes, anunciam uma parceria que promete muitos benefícios para a torcida do Leão pelos próximos três anos. Com o acordo, o Inter passa a ser o banco oficial do Fortaleza e também estreia como um dos patrocinadores do clube, com sua logomarca estampada no manto tricolor a partir do jogo da noite desta terça-feira 3 contra o Corinthians. A logo do Inter ficará na frente da camisa do Leão, na região conhecida como Scudetto. O Inter, com seu super app, cheio de funcionalidades, serviços e principalmente benefícios, vem somar muito na parceria com o Fortaleza, trazendo mais simplicidade para a vida do nosso torcedor com muita tecnologia. Um parceiro estratégico que vai muito além do patrocínio de mídia em nossa camisa. Com ideais de empresas semelhantes ao de nosso time, sempre em busca do melhor para o nosso torcedor, celebra Rafael Chimenez, diretor de comercial do Tricolor. A parceria prevê também a criação de uma página exclusiva para abertura de conta para os torcedores do Leão do PC. Quanto mais os torcedores abrirem e movimentarem suas contas, além de usarem o ecossistema do Inter com muito cashback e benefícios em seguros, crédito e investimentos, contem dólar, shopping e viagens, mais o Fortaleza ganha. O primeiro produto exclusivo que será criado, previsto para estrear no início do ano que vem, é o cartão Cobrended com as cores do Fortaleza. Além disso, a gestão bancária do clube será feita com os produtos e serviços do Inter, como a conta PJ, folha de pagamento, câmbios, seguros, investimentos, entre outras possibilidades financeiras. Outra entrega prevista é o uso do cartão de débito e crédito Cobrended para acesso dos sócio-torcedores do Fortaleza à Arena Castelão. A parceria inclui ainda o desenvolvimento de novidades na compra de alimentos e bebidas no estádio direto pelo Super App do Inter, simplificando a vida de quem é apaixonado pelo Fortaleza. Estamos muito animados em anunciar nossa primeira parceria com o futebol do Nordeste. O Fortaleza é uma grande potência com uma torcida muito apaixonada, que certamente terá uma experiência incrível com o nosso Super App. Queremos levar muita tecnologia, inovação e novidades que vão facilitar a vida dos torcedores. Além de ampliar o alcance da nossa marca em uma região tão importante para o Brasil, afirma o Head de Esportes do Inter, Adalberto Marques. Um dos objetivos do Inter é expandir sua atuação no futebol do Brasil e dos Estados Unidos, com um modelo de parcerias que atenda à demanda dos clubes e também crie experiências personalizadas para os torcedores. A companhia já é parceira e patrocinadora do Atlético PR no Brasil e também patrocina a Arena MRV, estádio oficial do Atlético Mineiro. Recentemente a Inter e CO, que faz parte do grupo Inter nos Estados Unidos, fechou um acordo com o Orlando City e com o Orlando Pride, respectivamente times das ligas americanas masculina e feminina de futebol para ser a instituição financeira oficial dos dois clubes. Música 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 Música